No primeiro semestre de 2022, o FESP distribuiu 195 computadores para alunos bolsistas. Trinta deles foram doados pelo Laboratório TecGraf. Esta semana, o vice-reitor comunitário recebeu cinco alunos que foram beneficiados pelo auxílio computador. Foi um prazer participar desse momento. A coisa melhor que a gente pode ver é alguém sorrindo, alguém sonhando, alguém realizando um sonho. Sejam sempre bem-vindos aqui e muito obrigado. O Fundo Emergencial de Solidariedade, FESP, foi criado em 1997 com o objetivo de auxiliar a permanência estudantil. O programa atende cerca de 1.200 alunos que têm algum tipo de benefício, como auxílio transporte, alimentação e também computadores. Descobri através do e-mail que a PUC enviou, que eles estavam enviando para os bolsistas filantrópicos e para a Uni. E eu me escrevi através de um formulário. Aí eu fiquei sabendo que eu fui contemplada para ganhar o computador. A ideia de ter um fundo solidário na universidade nasceu a partir da observação do esforço de alguns alunos em concluir os cursos. Depois de mais de dois anos de pandemia, algumas aulas ainda são remotas e acompanhá-las é uma preocupação dos alunos bolsistas. Como eu não tinha computador, na verdade eu estava usando o computador emprestado do vizinho, eu ia na casa do vizinho para poder estudar. O fato de ter um computador agora, ainda mais estando caminhando para a reta final do curso, me ajuda bastante a acompanhar as aulas e a poder fazer pesquisas. Coisa que tinha dificuldade, porque eu usava o computador de outra pessoa e às vezes tinha que parar para poder deixar outra pessoa utilizar. Com esse retorno à vida acadêmica, que a gente sai de dois anos de pandemia, o estudo híbrido hoje em dia é uma realidade e a gente acaba tendo que se adequar e atender também, para além do auxílio de transporte e alimentação. O FESP é mantido pela universidade por doações externas. Parte do dinheiro arrecadado com o pagamento do estacionamento também vai para o fundo. A PUP, quando foi criada na década de 40, ela tinha como objetivo dessa universidade, primeiro, ser excelente academicamente, em primeiro lugar. Segundo, tivesse esse algo mais. Esse algo mais é essa visão abrangente do aluno, da sociedade, para poder estar presente em momentos como esse. Eu queria registrar esse momento e dar a felicidade que nós temos em cumprir essa missão da universidade, de ter esse olhar abrangente. Tchau, tchau, tchau.